Estilo Fogo, Lanterna das Trevas Estilo Fogo, Lanterna das Trevas Tá, não precisa ficar se exibindo Ai, na boa, vocês prodígios são tão irritantes Vocês conseguem aprender de tudo sem nem ter que praticar Você também é prodígio, lembra? Tá falando da minha Kekê Genkai? Transferência de vida é um jutsu incrível Ah é, maravilhoso, é usar uma vez e morrer Estilo Fogo Lanterna das Trevas